MÚSICA Episódios para trás Deixados que vai valer a pena Com certeza se ainda não viste nenhum Para aqueles que Têm-se pedido Constantemente nos comentários Se eles trazem pés Se eles trazem pés Aí está mais um episódio Se eles querem muito acabar Por menos esta Master League Quero acabar com uma boa classificação Quem sabe podendo fazer A segunda parte A segunda época Também Porque acho que era interessante trazer Não sei Depende também do vosso feedback Do que vocês Acharem e disserem nos comentários Vamos embora O Silvio Está a mostrar isto Mas não é só porque sim Estou a mostrar A classificação Porque vamos ter um jogo O jogo Vamos ter o jogo Muito importante Vamos jogar contra o Masiedera Que é um marítimo Que está mesmo acima de nós Nós estamos com 45 pontos A um ponto marítimo Vamos ter este jogo Neste episódio É um jogo muito importante E vocês podem ver Imaginem Se eu perco Tipo a distância Para o Marítimo Vai disparar para 4 pontos Também é a possibilidade Do Blemotau Do Blemotau Que tem 44 Apenas menos um Que eu Me ultrapassarem Muito facilmente Tal como o Marzazilho Por isso O Silvio está Feito ao bife Basicamente Tem que ganhar Ou ganhar Não há outra hipótese Para este episódio O Silvio já não vem aqui Há uns bom tempo Lembro-vos também Que as definições Error Definições gerais O Silvio Desceu para profissional Porque O Silvio não tem vindo cá Se vou meter em estrela É tipo uma cena Impossível Impossível Vou manter Profissional Até ao final da época E ver o que é que dá Pode ser que o Silvio Se safe Vamos ver aqui a equipa Plano de jogo Error Escolhe manualmente Deixa eu lá ver Como é que está aqui A situation do Revelation Error Coutinho Yuri Esta é a equipa Que o Silvio tem Aquela equipa mesmo Top 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 Dos tops Temos aqui Quem em grandes condições O Rice E o Vrani O Vrani Que é um bom jogador Joga em qualquer posição Quase do campo Só não vai a guarda-redes E aponta a lança Este Vrani É qualquer coisa De espetacular É um grande jogador E espero que suba muito Ainda em termos de overall Que ele é o médio centro Jogava com defesa esquerda Se não estou em erro Ou defesa central E é um excelente Excelente jogador Vamos seguir Esta equipa de titular Está toda pronta Ready To fight E vamos tentar Ganhar Amigos Que é imperativo Aí está Jogo fora Jogo na Madeira Liga Portuguesa Sporting Club Madeira Madeira assada Madeira Como eles deram O nome Marítimo Mas o que é que dá Amigos Silves Lembro-vos outra vez Que não tenho jogado Pro Evolution Soccer De todo Tenho gostado No FIFA e NBA Pela consola Pouco mais tenho jogado E WWE Claro Como é que se sente aqui Já não te lemos Ai mãezinha do céu Agora a Reza Quase lhe dava um Siquete na boca É isso Minandinho Olha Olha Já estava o primeiro Oi Minandinho Calma Calma Vai a bola Isso Não perde Bem jogado Bola para Lawrence Lawrence Malovans Olha aí Velhote Fecha Uma jogada ali Perico Se eles não soube aproveitar Da mesma maneira A ver aqui na esquerda Para Breno Não sei se a esquerda Checar o jogo Arcax Quase ali A recuperar a bola Fecha Vem Ruben Eves Não corta Sai jogar Lawrence Para Casseldina E no meio Entrar Lawrence Casseldina outra vez Bem jogado Está sozinho Pode cruzar Pode ser perigoso Minandinho ali A fazer só mergulho Mas Vem a defesa do Marítimo A cortar Leary A abrir na esquerda Para Breno Vai fazer Breno Vai cruzar Golo Minandinho A voltar aos golos Ele que no último jogo Acho que não tinha marcado Aí está ele Isso Já estou ganhando zero É muito bom Oh God Casseldina A abrir na direita É para Seyfert Defesa direito Vai cruzar com o esquerdo Ui 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 Bola aqui em Breno Breno já passou Breno Ai se a bola passa Se a bola passa Isso Deixa Lorenz Saline Olha a regra do Marítimo Encaixa bem Na bola Aponta a pé já para João Diogo João Diogo para Alex Soares Olha para trás para Ferreira Ferreira pede a frente Cinar Corta ali muito rápido É Felipe Cardoso Tem na direita A calça lá na breve Bem jogado É muita força E está fora de jogo Ainda para cima Oh meu Deus Oh meu Deus Foi oitávelinho Sorarbi Você tem um oito falcão Sorarbi Que doença Que doença Ai 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 Brinca 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 Olha Olha Xavier Xavier está maluco Não dá Ah tá Xavier está doidão Xavier passa por todos Olha que eles marcam Silvio Ai 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 Olha Olha Ganda corte Sorarbi Ganda corte Sorarbi Não invente Vem jogado Silvio Ora Ah Sorarbi Não quer deixar jogar Mais não deixa Amigos Muito perigoso Já teve vários jogos A ganhar de um zero E depois As equipas adversárias Conseguiram sempre empatar Normalmente um zero É sempre muito perigoso No pés Porque eles vão lá uma vez E marcam um gol É até que vocês Esqueçam Tudo o que vocês já viram até hoje Oi Ruben Neves Calma contigo Calma contigo Ruben Neves Estão umas sentas Aqui do meio campo É tu teu Vem O Saldane Ai Era tuas para o Ruben Neves Amigos Um tapete canto Será Ah Ah Um tapete cantozinho Aba Quente Bora Cruzamento Vamos por isto Na cabeça de quem Não sei Bora Vacilo no cruzamento Minandinho Ui Que era mel Calma Olha Ah Enganando os pões Amigos Olha aqui Se o Zé Prito É fazer corte de carrinho No provo Cheira da hora Amigos Bora Lorenz Pode cruzar Oi Ai Que linda Do Arcas Velhote Bora Cássaldane Tem na direita aqui Seyfert Ui Calma Estou muito nervoso Seyfert Cruzamento Ai 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 Que legal Olha bem Ah Mete Mete Agora mais um cruzamento Mais um cruzamento Daqueles Agora com curva Com curva Assim Bora Isso Arcas Ui Sozinho Arcas É que é possível Isso Eles não podem Ai A Sorá Não marca falta Nenhuma Sai daqui Bem jogada Nenhuma Arcas Vai buscar Arcas 2-0 Importantíssimo Importantíssimo Oi Vem Parecia Grande a defesa Bora Vem Vem Na linha Vem 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 Rubenéves Sai muito bem A jogar Olha aí Sorá Vem Olha Salazar Ah Era o Rubenéves Olha ele assim Ah A bola entra Vai deitar para terra Boa consequência Já vem Vixe Cheio de vitórias Oh my god Não sério Sérgio Sérgio Vai ajudar a bola Vai Minandinho Oh Oh meu Deus Que tiro Vou tentar pôr ali Na cabeça do Minandinho Ui Foi curto Não Olha aqui Porra Mato do Breno Ah Breno Minas a bola para trás Ena para a frente Bola para a frente Bola no Vasile Vasile Isso Breno Oh Breno O Breno já não tem força das canetas Amigos Bem Rubenéves Já passou por um Vai chutar Rubenéves Já com esquerda Com direita Ai tu que defesa Oh my god Vai bater ali para o meio Ver o que é que está Aminadinho Cabeçou ali a meias Com outro Mas o árbitro pinta para o final E a grande vitória É muito precisa esta vitória Com o Marítimo Vamos embora amigos Vamos embora Vamos embora fazer se calhar O próximo jogo Se ele se corta Aqui um bocadinho Deste jogo E do próximo Ficamos já com dois jogos Feitos Sporting A Marítimo O Moreirense ganhou O Vesicotão também O Verfalcal também Amigos Está aqui tudo coladinho Sporting com 48 pontos Vimos para a quarta posição Temos apenas a 4 pontos do Porto Não sei como é que ficou o Porto Aqui o Beleu Motão Também 47 47 Está aqui muita coisa Muita rinida Estão voltando a ser As evoluções dos jogadores O Júlio de Medeiros Estou para 70 Aumentou E o Rubenéves para 75 Brutal Eu tenho que também adquirir Não sei o que Vamos para o próximo jogo Que é o que interessa Da semana Coutinho Arcas Amigos O jogo agora é contra o Verfalcal 47 pontos Também dá apenas a 1 Do Seals VRF Verfalcal Contra as vitórias 8 empates e 7 derrotas É um adversário Que vai fazer pela vida Vamos ver se consegue Mano tempo menos Não perder Era o ideal Mas vou tentar claramente Ganhar Aqui o Espirito E para aumentar É bom Vamos embora ao jogo Ver o que é que dá Está Sporting Verfalcal Jogar em casa Vamos embora Vacile Bola para Arcas Ui Estavas a tentar fazer cuecas Não é né Estou maluco Estou maluco Oi Olha Yuri Olha Yuri Medeiros Vai aqui para Castledine Castledine está aqui A espada E ganhou Quase quase Segura o vale Para ele Ui que perigo Vem vacile Isso Deixa Isso Ui que este menino Esquece Cruzamento da Arca Só o poste Como é que é possível Como é que é possível Pergunto meu Castledine Ui está bem Deixa Isso Ah sério Eles não querem deixar Põe não Não querem Estão a ver quem Olha 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 Ai Meizinha do seu Grande corte ali Do central Espectacular Diret que distribui Bola para a direita Para Castledine Mete Estica o jogo Para a Seyfer Mas procurar Profundidade Para quem Um adversário Sinceramente Cabrão Alder Cabrão Vem Cruzamento Ai Meizinha do céu Deixa Isso Agora Seyfer Carrega 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 Oi Sai da frente Cruzamento Bateu 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 O que Sorarbit Pai Yuri Medeiros Ah Sorarbit Isto está Estaminhado No chão Vamos ver se eu consigo Pôr na cabeça De um Miranda Oh my god Como é que é possível A bola não quer entrar Já vi tudo Que este jogo está feito Para um empate Não dá Bem Grande passe Oh my god Como é que é possível O Minutinho Dominou Tom vai E depois Não soube Vamos nos 67 minutos E não se passa Nem este Um gomel Jogo Muito complicado Este Ai 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 Meu Deus Como é que é possível Ai Meu Deus Bora Yuri Deixa-me a pouca Joga Arcas Olha ai Meu Olha ai Meu Olha Olha Ai 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 Sai Sai Vai Outra Anda Minutinho Estão 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 Meu Deus Bora Para cima Isso Eles não Aguentam Eles não Aguentam A pressão Arcas Muita pressão É muita Pressão O Ricardo O Ricardo Batista Eles não Jogam Com os titulares Certeza Bora Isso Arcas Vem Arcas Entregar O golo A Lorenz E vai marcar E vai marcar E vai marcar Oh my God Não É que é justo Acaba por ser justo Eles tiveram uma grande oportunidade Antes de marcar Não conseguiram Esse é essa farsa A Lorenz a começar a jogada A pôr em Arcas Arcas Aqui No momento certo Alargar a bola Grande buraco ali na defesa Precisa aproveitar da melhor maneira Vamos ver se conseguimos manter este resultado Mais uma vitória Era Ui bem Aí a Sorabi Tem mas também é nas pernas Não é só na bola Foi uma má conta Não foi Uma má conta amigos Dois jogos épicos Duas vitórias muito importantes No objetivo O objetivo é Tentar chegar o máximo possível O mais alto possível Na tabela Claro Mas o Porto ganhou Ao marítimo Eu esperava que este resultado Fosse outro Podia ser outro E iria nos aproximar Do topo Mas pronto Não interessa O Benfica ganhou O Blamotau Isso é um bom resultado É um bom resultado Porque o Benfica já é campeão E o Blamotau Estava mesmo coladinho a mim Neste caso Vai se afastar Tal como ali Com o Obrezinho Que é o Braga Também é perder Com o Nacional O Estrela de Praia Ganhou Para o Deftesa Para o Deftesa É que será o Passos Não sei Serão uma parte Das equipas Mas é isso Deixa eu ver aqui A classificação Está aqui Para vocês verem Como deve ser Antes de tirarmos O bom episódio Benfica 71 pontos O Braga O Braga está à minha frente E perdeu agora O Braga está à frente Pois é Já me tenho esquecido O Rezinho Eles perderam Perderam grave Já me estou a esquecer Acho que foi com o Nacional Da Madeira 3-0 What the hell É bacana amigos Pode ser que o Seus Ainda se consiga aproximar Sei lá Estou a 4 pontos do Porto Estou a 5 do Braga As Champions É possível Será? Vamos acreditar Até o fim Temos 2 pontos de avanço Do 5º O Merazilho Que é o Morenense Mas tem para si Para o UEFA Não está a segurada Não está Mas Estamos mais perto De conseguir Esse objetivo O que é o principal É conseguir ir ao UEFA O segundo era Irmos às Champions É o mesmo tipo De morte Coutinho é um trabalhador Incansável Nice Ganhamos ali Uma cena nova Dinheirinho Dinheirinho Também vai ser preciso No final O que é que eu também queria Que não era mentira nenhuma A ver os jogos que faltam É só isso que o Silvio Vai fazer rapidamente Temos aqui um jogo Contra o M.A.L. ou o Blue Que é uma das equipas Que subiu a divisão Não interessa quem é Seja o Aroca Seja a União da Madeira Aroca Ou o Tondela Tondela ou a União da Madeira Há de ser uma dessas duas Em princípio São os jogos mais acessíveis O Silvio vai ter Mais facilidade Entre aspas De conseguir ganhar Vamos lá ver só aqui O calendário De forma rápida De ver quantos jogos É que nós temos Aqui este Contra o M.A. Blue Temos contra o Artalcal Futebol do Porto Entretanto se o Porto Se escorrega Num destes dois jogos Vou jogar ao Dragão Com a possibilidade Se calhar de ultrapassar o Porto Por isso Não percam Os próximos episódios E depois Temos o jogo Com o Nacional Muito complicado E ainda temos o jogo Com o Bremontal Que é o último encontro Por isso ainda Podemos E podemos Muito bem Conseguir Chegar Às Champions E vamos tentar Que isso aconteça Amigos Conto com vocês Conto com aquele likezão Magnífico Que apoiem Aqueles Aqueles que gostam Do trabalho do Silvio Deixem aquele likezão Em mais um vídeo épico Amigos Espero que tenham todos Um bom ano É o primeiro vídeo De Janeiro De 2016 Espero que seja um ano Cheio de vídeos Na vossa companhia Já sabem Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Fui Tchau